DJ Vitor Cê é cego, cê não é cedo, cê nem sabe nem o que eu quero Cê não tá me entendendo, então bate o farol Faz uma cota que eu espero, que eu tô atrás do progresso Só vai ter lugar na sombra, quem não teme é o sol De bate pronto eu já espero, que sempre seja sincero Se o chinelo tiver prego e na linha serol Sinal de que é o caminho certo, quem sofre tá sempre perto De ter um aprendizado futuro melhor Mas vê se pode, sem querer falar dos lock Não doibop, comédia é madeira e glock E get shot, só pra confirmar que é forte Aceita e respeita se não tomar no pote De Juju na Su, na Su, na Su Toma no Goial, salu, salu E a Lobino, outra do Cadu E com o Dido G, vamos bolar mais um De Juju na Su, na Su, na Su Toma no Goial, salu, salu E só pra confirmar eu te devido E com o Dido G, vamos bolar mais um Bandida louca, extrovertida, tô bem acompanhado Seleciono o Boticário, amarro, dou um laço E os laços continuam da vida, foi embora bem rápido Minha mente é guia e o destino tá esquematizado Fogo na bucha, estica e busca O combo mais claro Noi tá com as peças intocados, quieto no intocário Se tá no i, é pouco ideia, exemplo aprendizado Deságua todos os lados, sobre a minha pessoa Exemplo de humildade, aprendi com a coroa Então deixa vir, pega lá o verdão pra nós fumar Só pra quem é pobre louco, hoje vai poder brindar, furgar, gastar Um jantar, aquela linda dama Um rangá, um jato de bacana Acende o clã, que ameniza a minha vida Estresse bolado, tá eu com a minha bandida Um jantar, aquela linda dama Um rangá, um jato de bacana Acende o clã, que ameniza a minha vida Estresse bolado, tá eu com a minha bandida Eu tô fortão daquele jeito que eu não imaginava No traje bom de maloqueiro, fuma nada braba Em ascensão, nós tá o placo, nego milionário Fazendo fortuna, esse mês sou quase duzentos salários E unimos embora, já deu a cota dele E tá nos que migora, dentro da minha Mercedes Abri a persiana, pra soltar fumaça A moneda fala que ama, gosta das minhas roncadas De balada, em balada, de praia em praia Por onde nós passa roncaria de bandido De foguetão da Nasa, tal da Mercedona Prata Que rasga a quebrada, infartando o Zé Povinho De balada, em balada, de praia em praia Por onde nós passa roncaria de bandido De foguetão da Nasa, tal da Mercedona Prata Ah, que infarto o Zé Povinho De Juju na Su, na Su, na Su, na Su Toma no Goal, salu, salu E a Lobino, ô, tá do Cadu E como diz o Zé Povinho, vamos bolar mais um Deixo o Zé Povinho pousado, tudo atacado 24K, reflete, hoje recalcado Enquanto esses lockman, eu tô blindado Passei na Lacoste pra comprar uns kit Pra poder inovar o meu guarda-roupa E as atendentes, tudo deu xilique Quando vi os maloqueiros chique Derrubando a loja puta Se tem bala, eu vou de Djokovic No pescoço, cordão e na monta, dedira Trajado de lalá naquele pique E no meu pé, eu lancei um novo mizoneira Se tem bala, eu vou de Djokovic No pescoço, cordão e na monta, dedira Trajado de lalá naquele pique E no meu pé, eu lancei um novo mizoneira Hoje eu tô vivão e tô vivendo Tô contando um vento de oito, eu tô jogado Sabe que a nossa banca tem talento Não passa mais veneno, cliente BMW Hoje eu tô vivão e tô vivendo Tô contando um vento de oito, eu tô jogado Sabe que a nossa banca tem talento Não passa mais veneno, cliente BMW E abre asas, sabe que águia anda com águia Parasita não entende nada Norte na bona, as busses se apaixonam Sabe que só conta de Guara e Onça E fui uma missionária, na minha garupa mais cavala Bota passeleira, minha crarenada Daqui pra praia, ilha dela que fala Praia, canque, breja e as gata De Juju na Su, na Su, na Su Toma no Goal, salu, salu E é louvindo outra do Cadu E como diz o G, vamo bolar mais um De Juju na Su, na Su, na Su Toma no Goal, salu, salu E só pra confirmar eu te devido E como diz o G, vamo bolar mais um DJ Big Pops K, vamo bolar mais um Odoo Ya Eli K, vamo mukha